O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói O coração, todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro, quem não sabe o que é chamego pede pra vovó Que já fez 80 anos e ainda quer xodó e reclama noite e dia por viver tão só E reclama noite e dia por viver tão só Ai que xodó, ai que chamego, ai que chamego bom, pega mais um bocadinho sem sair do tom Meu compadre chegadinho, ai que chamego bom, ai que chamego bom, ai que chamego bom Meu compadre chegadinho, ai que chamego bom, ai que chamego bom, ai que chamego bom Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao teu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rolo e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu do principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Olá pessoal, chegamos na nossa 35ª dica de voz E a dica hoje é se você quiser saber se sabe realmente uma música Cante e grave ela à capela A capela de voz é Se você quiser saber Como você sabe Alguma música Sing and record A capela aí sim você pode checar A afinação Se você cantou do início ao fim afinado Se você não mudou de tom Se você sabe a letra E a interpretação Then you can check after If you are in tune If you know the lyrics And the interpretation section Então Espero que vocês tenham curtido Nessa paisagem maravilhosa Do Rio de Janeiro Aqui no Flamengo Desejo vocês um ótimo final de semana E nos vemos na próxima dica de voz I hope you have enjoyed This wise tip In this beautiful place In Flamengo Beach In Rio And see you on the next wise tip Take care Have a great weekend Bye bye Até já Tchau 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 Tchau